e sabe rapaziada tão aqui né agora com meus lobinho tô aqui coletando eles né para quem não sabe quem não viu ainda eu fiz aí é uma criação de lobo aqui voltou três filhotes já né já estamos no lobo 32 então vamos ver né quanto que vai dar isso se valeu a pena ou não né o valor de venta também já tá em em quase 9 10 m embaixo né já um valor legal na e lembrando que a gente né aí coletar 160 lobo eu espero que venha pelo menos uns 10 filhotinho aí né alguma coisa do tipo tem que dar uma filhotinha a mais mano que a gente precisa né de filhotinho e ela mais um ali ó dá para ver daqui de longe filho o filhotinho no lobinho aqui ó então não é 100% dos lobos que vai dar filhotinho mas se cada ilha desse um filhotinho tava ótimo né e lembrando que eu tive que usar foco nos lobos né então é 6% de chance só de vir o filhotinho olha mais um lobinho aqui ó deu dois rapaziada isso aqui essa ilha deu dois filhotinhos isso aqui ajuda a economizar no dinheiro do do lobo rapaziada porque o filhote deu três filhotinhos porque o filhote ele custa cento é a gente não tá cara né então como coletando aqui tamo pano já foi 48 lobinho já estamos com seis filhotinho na área que a gente não é meu filho é só força de só o lucro tá só o lucro mano isso aqui vai ser muito bom né a gente vai economizar nos filhotes agora nessa rotação mano isso que é bom mano nossa a porreta a gente vai economizar muito e lembrando que isso aqui é o novo vídeo né mostrando que vale a pena realmente né já fiz a tabelinha se você não viu o vídeo aí né é da criação dos lobos é tá o vídeo aí em cima para vocês no cardzinho e manos o lobo demora quatro dias para crescer tá quem tem dúvida quatro dias acho que eu sair aqui eu não botei foco não então acho que provavelmente não vai ter filhotinho infelizmente eu tenho que dividir bem esse foco mano tem que fazer a conta aqui e dividindo né o bom que agora é com esses lobos aqui eu consigo aumentar um pouco meus peques e deixa eu vim aqui selecionar aqui a agricultura aqui já vai para mais um nível agora 35 a gente chegando a 100 barra 100 isso mano o foco vai ser bem pouquinho mas dá pra cuidar muito dos outros imagina gastar 100 de foco 50 de foco por lobo mano é muito muito logo e eu estou quase recuperando a minha outra conta né que tá perdida lá em carlion aí eu vou ter 11 ilhas né rapaziada 11 diasinha aí de lobinho né vamos nessa aqui quando ele é 10 e let's go né já tinha esse modo streamer aqui não precisamos disso agora né vamos sem modo streamer mesmo acaba me incomodando um pouco teleportar porque eu tenho que ver o nome das ilhas que eu estou né e eu não acho que olhando para baixo de minimapa não prefiro olhar no n mesmo aí é o último dia que eu estou né para não errar com 68 lobo seis filhotes até agora acho que as ilhas que não vai dar filhotes é porque eu não usei meu foco né então e mano não vale a pena usar o foco duas vezes um lobo tá eu dou só uma vez nem 6% de chance e reza para deus mano e fé mano mas se você tiver caso você tenha muita ilha né agora caso você tenha uma ilha só mano solta foco na boca do lobo lá mano porque se voltar o filhote gg lembrando só usa 6% se for é muita muita ilha mesmo né então esse vídeo de hoje vai ser só isso aqui basicamente rapaziada eu tô mostrando o lucro do lobo né e lembrando que eu tenho que ir lá em martilloc e comprar os curos né que eu não tinha tem mais de comprar os curos não mano tá pedido aí deu ruim né não sei se eu vim nessa aqui eu já vim nessa aqui já acho que já né já vou na conai agora aqui e mano lembrando né eu vou comprar o couro vou dar um uma pausa no vídeo né no caso de um segundo só para comprar os curos por enquanto aqui vamos coletando aqui para ver quantos filhos no final lembrando que eu tô filmando assim né os filhotinhos assim é tudo porque vai ter gente fala assim ah mas o conan tá de caô tá ligado porque é vai falar que vai ser tudo de filhote para mostrar que deu mais lucro não tô fazendo bagulho na moral tá ligado tem gente que é de gente rapaziada tem que mostrar tudo senão a pessoa não acredita não mano e tem gente que viagem nas ideias vezes tá ligado eu vim aqui ó 37 nível dominado isso aqui vai dar muito seu pai aqui rapaziada a lá bônus especialização para botar isso aqui sem barra sem mano vai ser muito difícil mas mano vai valer muito a pena mano porque vai influenciar bastante aí no meu foco e mandei eu vou já vou depois plantar os lobos depois também olha tão com 96 do rapaziada olha o tanto que é caro rapaziada o tanto de investimento fica o que é caro mano o negócio é caro e lembrando que eu vou vender o lobo agora prima para o amigo meu aqui depois né para o max doido rapaziada o cara ali quer comprar o lobo obra-prima imagina se vem obra-prima rapaziada eu não vou usar foco no lobo para ver se essa questão tá não usar foco porque logo não precisa ter qualidade nenhuma para vender mas se vier aí obra-prima eu vou vender baratinho rapaziada ele por 500k apenas porque o o lucro já vou ter né então você vai abrir uma obra-prima aí é só preço barato barato mesmo assim só para como fala vender rápido também né e caso em obra-prima aqui se tu quiser comprar obra-prima eu posso vender para você aí né você vem aqui no meu privado do discord e a gente vem no game aqui negocia por 500k o lobo obra-prima né então 112 filhos 112 lobo já tá um valor legal né um valorzinho top e lembrando que eu tenho que comprar o resto do couro então vou lá comprar o couro aí vou voltar aqui esse vídeo vai ser basicamente isso aqui né eu sei que é meio chato talvez né mas é igual eu falei mano eu tenho que mostrar certinho aqui tudo bonitinho senão o pessoal fica como nos comentários né 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 desse jeito tá ligado rapaziada então é por causa disso que eu mostro aqui bonitinho para vocês ai ai agora agora eu vou olhar mamutinho cadê os lobinhos rapaziada ai que Deus filhotinho eu acho que eu vou fazer o foco errado mano tá por reto é possível eu acho que eu sei que não tem foco também não mano eu não sei a tem sim a história deve ter foco assim deu um lobo porque tem foco aí deu só um lobinho aí meu pai eu só um e nem pelo menos mais um vai algum alguém tá alguém deu cria aí só criei lobo macho meu meu Deus do céu não criei um lobo fêmea caramba caras aí eu sei lá ai meu Deus do céu eu não deu filhote ai meu Deus 128 lobo rapaziada falta pouquinho para a gente pegar os 160 estamos com 9 filhotes né então tá quase chegando nessa média que eu acabei de falar podia um filhote por ilha né teve um ótimo aí daquilo três filhotes mas eu igual falei uma média de um por ele pelo menos né que Jesus amado eu não fui na Coninha eu fui na Coninha acho que não hein aí agora tô perdida eu não fui na Coninha não vou lá na Coninha velho tenho quase certeza que eu não vi na Coninha aqui não né não vi na Coninha não tá de boa 34m rapaziada de cria lá ó ah já vim sim ai meu Deus do céu volta não tá para trás com o mamute aí quando você foi de uma música porque eu sei lá mas esqueci que eu podia ter vindo de outro montaria tipo um estreno sei lá só eu tô meio burro agora mesmo ai na Coninha com dois aqui eu não vim cara Nossa é tanta Coninha 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 aqui acaba me perdendo rapaziada e acaba me me perdendo agora eu tinha um corre uma noite anda vai a bundinha dele como vai eu vim aqui pá 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 bora meus lobinho let's go deixa eu ver aqui vai vir nem um filhote mais não vai deixei ferrou mesmo ai ai rapaziada vai dar nove lobos é só mano pelo visto e os lobos tudo é é macho não desde a fêmea ó nível 40 rapaziada ai coisa boa rapaziada nível 40 de minha forma eu faço um quase um vídeo de forma rapaziada Oi abelou mim aqui 10 11 lobinho a 11 lobinho rapaziada tamo com 11 filho 11 lobinho rapaziada que já tá ó eu economizei 2m filho 2m já economizado rapaziada nossa bom demais mano já foi 2m 2m né economizado quer dizer que é 2m de lucrar mais rapaziada que não entende aí porque a mais vai vender o lobo coranão não é que eu vou vender que eu não vou comprar tá ligado então quer dizer que eu vou economizar 2m agora para comprar mais lobo mano ah mas vai comprar quantos lobos 160 de novo né caso eu comprar cento e e 49 né até o momento é deus filhote quero mais filhote meu deus dá uma filhote pelo amor de deus mas essa vez eu vou distribuir o foco certo rapaziada vou colocar tipo bonitinho tá ligado tipo 6% em cada um tá ligado e é isso e fé mano que teve um aí que eu botei 12 por cento eu pensei que aumentar aqui aumentava muito mais que isso mas porcaria nenhuma filha bagulho é baixo mesmo mas tem que ser baixo mesmo probabilidade mesmo é porque o bicho é caro velho olha 41 rapaziada então 11 filhote né foi aí o total que deu falei que ia ser uns 10 mas deu 11 então de lobo né só de lobo é manso temos 40 m rapaziada 40 m.4 e de filhote 2m 2m né então temos aí um bom bom dinheiro tá então bora vim aqui bora vim aqui em bris de watch e agora vou lá em martilloc comprar os coro que falta né para gente e vou estar voltando para cá espero eu que o urso carregue senão vou ter que ir lá de outra coisa né espero eu que o urso carregue meu negócio eu vou colocar aqui nesse baú né os lobos aqui e vou colocar os filhotes ali na frente você já trocar esse mamute pelo amor de deus né para trocar uma morte aqui e embora colocar os filhotes aqui no outro baú né então a gente já tem alguns filhotes aqui no baú já aqui olha temos 15 filhotes aqui então ele já economiza aí dinheirinho e temos aí também o primeiro a primeira votação de carne já pronto também lógico que eu não vou mostrar aqui né o que eu vou fazer bonitinho então bora vim aqui e let's go para martilloc comprar os couro é isso gás estamos aqui né agora uns 3.200 couro como vocês podem ver mano ali embaixo 53 m e 600 né de prata valor estimado e manos bora fazer esses lobos aqui e vamos ver né como que vai estar o market para ele né para quem não sabe vou fazer dentro da minha ilha porque manos vamos ser sincero né velho se você vier aqui fora e está vendo aqui mano 999 999 se eu fosse associado desses cara aqui desse menino e desse cara aqui ok eu fazeria lá para ganhar os 15% de retorno mas como não sou associado eu só vou tomar ele tá ligado então vamos vir aqui é eu tenho a casinha criada para quem não sabe criar essa casinha aqui você vai apertar a letra h aí né e vai vir aqui em selaria né mano não é curto e não quero até selaria aqui que eu tô perdido selaria aqui ó na segunda opção da plantinha a agricultura selaria e você vai ter que pausa nesses bloco aqui no caso aqui caso a casa seja até nível 6 deve ter que comprar bloco tier 3 a tier 6 tá ligado então let's go aqui fazer os lobos vem na segunda opção que é de animal raro aqui em cima de montaria normal rapaziada que é cavalo boi etc tá ligado agora que animal raro né que é onde vocês vão querer fazer fazer os lobos então let's go 160 lobo eu acho que vai vir nem obra-prima né no negócio então vamos só pelo roleplay mesmo aqui né e mano esse aqui vai demorar um pouco eu acho né mano porque querendo ou não é muito lobo né rapaziada mas manos eu não é os nossos 160 Lobo né mano os primeiros 160 Lobo né espero que volte recurso mas vai voltar não porque é zero por cento de retorno infelizmente vai consumir tudo mano a abcamos a foco mano porque literalmente é o foco é para dar filhote mano eu foco aqui nesse caso vai ser para dar filhote acho que vai ser melhor eu vou depois fazer as contas né mano se vale mais a pena eu usar o retorno aqui ou nos filhotes mesmo né vamos dar uma olhada depois disso aí depois aqui vou ter que comprar mais 160 filhotes nossa vai ser outro rolê para comprar filhote e lembrando se você quer vender aí é carne animal que dá para fazer carne tipo cabra por que etc galinha e filhote de lobo eu tô comprando lembrando que eu compro os animais né porco galinha essas coisas por até no máximo 8k de prata cada um tá no máximo 8k de prata depende da quantidade que você vai ter ok e os filhos de louco comprar 180 a cada de vocês né Lembrando é só só me chamar no privado do discord aí que a gente troca essa ideia aí né daquela negociada e brabíssimo no nos bichinhos né e eu acho que vai vir nem obra prima-prima não mano eu já vi excepcional ali ó era 53 ml embaixo em vão ver quanto que vai dar é ali embaixo agora né e lembra que já fiz as continha aqui né no caso aqui não já fiz na verdade né então vai tá tudo lá no vídeo que eu falei para vocês lá mano literalmente o lobo aqui até comendo como o filho como é muito let's go guys aí a demora para carregar essa barrinha né um papo reto aí esse tempo tem um pouco demora podia aparecer uma obra-prima ali mané ficar feliz não se aparecer uma obra-prima nossa papo reto e vender por 500k o menininho velho papo reto 500k o menino vendo mano e eu sei que custa mais caro mas tem gente que compra para colecionar né mas eu não me importo muito com isso não tá ligado se velbra-prima não mas eu queria muito que viesse para mim poder vender por 500k né quem não quer um lucro maior 57 milhões então saiu de 53 m para 57 mano e para vocês ver ele ó valor estimado já tá como filho o valor estimado tá altíssimo mano é para vocês verem mano que realmente é vale a pena investir mano só de olhar ali embaixo ali mano já dá para ver que realmente valeu a pena e cara 160 Lobo mano é muito lobo cara isso aqui você eu vou deixar aqui guardado vira tipo um cavalo t3 tá ligado porque até o meu personagem morrer 160 vezes mano mas também é caro né cada morte zinha ali 400k você vai vir vai sumir o dinheiro né e eu só tô falando rapaziada eu acho que eu não vou fazer isso né mas mas é muito lobo velho ele 53 ali numa fileirinha só mano deixar isso aí parado no baú para fazer gank imagina só você faz daqui sei lá tremei por dia tá ligado quanto logo tu não gasta se eu morrer filho nossa é louco demais se morrer também porque eu quis dizer a gente não morre né mas pode acontecer né rapaziada de morrer né rapaziada ai meu deus não vem nem obra-prima ainda caramba cara que frustração nossa para outra gente mas não vai vir obra-prima rapaziada vai vir um velho nenhum para contar a história que a gente tá sempre precisou salada mano não vou gastar velho com estampo que esse velho branco prima vale a pena a pena tanto senão rapaziada do seu ladinho é cara velho as duas ladinhas para aumentar a qualidade de aceleração é preguiça mesmo até quatro zinha acho que dá uma hora entre comprar até quatro zinha né olha nem o meu primo rapaziada vai ser tudo excepcional mesmo 58 mil embaixo tem mais 40 para fazer ainda né mas 40 lobuzinho e vamos rapaziada let's go né let's go papai e vamos ver como está o aqui no lobo imbride né eu vou distribuir esses lobo aqui pela por todas as cidades lembrando disso vai ser por todas então eles não vão ficar aqui só imbride watch mas vamos ver o procedente aqui né espero que esteja uma presença aceitável né porque o pessoal ganca demais aqui imbride é um banho de maluco a nossa galera não vai vir obra-prima não vai ver um né aí não veio um 60 m opa tem que botar uns corozinho 60 m 500 ainda botou 130k de couro né tá bom rapaziada e tá pegando já vale não carrega isso aqui não rapaziada vai ser o urso carrega baseada são nossa gás nossa nem os carrega isso tá pegando tudo de novo filho então vocês podem ver mano 160 lobo estimado 60 m e lembrando que eu investi eu investi 5 é 47 m 47 m mas tem que lembrar que o lobo né logicamente ele vai tá valendo até muito mais que isso aqui porque é valor estimado rapaziada e não o valor real dele ou enquanto que tá valendo aqui na loja aqui deixa eu dar uma olhada quanto que tá valendo aqui ó 35k e aqui nesses lobo aqui no caso do excelente 317k esse aqui 400k que é excepcional e esse aqui 335k mano esse aqui ó bom então eu vou deixar alguns aqui e vambora né rapaziada aí tá vendendo lobo aqui sim ó vendeu 11 aqui agora há pouco então eu vou eu vou separar os lobo aqui e vou vendendo mas como vocês podem ver o valor estimado ali é 60 milhões e 400 e meu investimento foi de 47 m né tirando o fato que ainda teve o retorno dos filhotes e quer dizer que eu vou investir muito menos em filhote agora né no caso aqui nessa rotação é só de vamos por se eu vou comprar 160 filhotes né vezes o valor de 180k vai dar o 28m 800 mas aí a gente vai fazer o que vai subtrair 2m como eu disse vai subtrair 2m então nessa rotação eu vou tirar muito mais dinheiro 500 rapaziada vou tirar 2m é mais de lucro então é isso rapaziada vou deixar esses lobos aqui daqui a pouco vou vender eles esse foi o vídeo para que tenham gostado espero que tenha ficado bem legal aí o vizinho do lobo é qualquer dúvida mesmo que eu falei tá lá no vídeo que eu deixei para vocês no card ou na descrição aí então é isso valeu falou e até o próximo vídeo de amanhã falou é nóis fui e aí